Fala férias! Let's get it on! Fala Médicos Avengers em Bruno We Trust! Café, choque de realidade! Você pediu uma atualização, o Bruno na verdade vai anotando aqui conforme a gente vai conversando. Sabe aquelas pesquisas interativas, aquelas pesquisas de lançamento de produto novo, tal, com uma pessoa escrevendo enquanto você está falando? O Bruno vai fazer isso, então ele vai captar o que todo mundo está pensando, o que está falando e vai jogar aqui no papel. Ah tá! Isso! No final você vai ver que vai dar uma única palavra, fodeu! Esse é o resumo, mas fica tranquilo. Não, 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 não! Qual que foi a conclusão de 2015 para 2016? A conclusão foi o seguinte, se você achou que 2015 estava foda pra caralho correr naquele vídeo, 2016, a coisa desandou, irmão! Eu falo a realidade e a realidade, dependendo como você recebe, dói, entendeu? Vai com areia, vai seca! Mas eu digo o seguinte, a nossa intenção com esse vídeo é que você tenha uma real noção do que acontece, mas a gente já está prevendo que o que vai ocorrer é o cara ficar assim, na hora que terminar o vídeo ele vai ficar... Mas fica tranquilo, filho, se você for milionário, você fica rico andando de moto. Caso não seja esse o seu destino, você será mais um assim como o nosso. Então, a primeira coisa que para você conseguir se dar bem na motoridade, você precisa começar novo. O que que é novo? 4 anos de idade, 7 anos de idade, onde você ganha uma mini moto e comece a treinar igual um retardado, faça isso bastante e estude bastante, porque ainda assim não der certo, você vai ter que estudar e vai ter que ganhar dinheiro sendo alguém na vida que não seja piloto de motoridade. E geralmente não dá certo. Isso. Você está rico, seu pai é milionário, você falou, pai, quero uma moto, você está indo bem na escola e tal, filhão, está aqui a moto. Todo mundo é a favor de moto em casa, não tem aquela coisa do tipo, o vovô caiu, não sei o que, a moto foi feita para cair, aquela coisa. A moto é perigosa, nunca. Isso não pode existir na sua família, se você tiver um filho da... com essa teoria do caralho, já vai foder todo o resto, entendeu? Porque o perigo não é a moto, mas é o animal que está em cima dela. E uma coisa muito importante que você deve saber é que nem todos são capacitados e aptos para. E a gente tem que saber, por exemplo, eu não sou um cara programador, não sou um cara criador de game. Se eu tentar, vai fundir, mas eu consigo pilotar. E às vezes o que as pessoas entendem é que existe um... Aqui não dá mais, e aí não é que você é ruim, é que você foi projetado para uma outra coisa. Felho, agora o que acontece, puta, teu pai não é rico, não tem como, não dá para fazer isso, não sei o que, não tem apoio e tal. Então você vai conhecer uma coisa que chama-se carteira de trabalho. Com esta carteira, você vai correr atrás do seu emprego. Isso aqui é quase um passaporte. É o passaporte para o sucesso da maior velocidade. Você vai ter que trabalhar e vai ter que economizar tudo o que você ganhar, tá? É tudo, filho. Para poder um dia comprar a moto e estar na motovelocidade. Você vai pegar 50% do seu salário e vai guardar e economizar para a motovelocidade se um dia você quiser, de repente, contemplar um ano feliz na motovelocidade. Tem uma carteira de trabalho e isso você consegue saindo de casa, saindo do computador, indo em empresa de porta em porta buscando um trabalho. Geralmente é necessário estar formado para uma busca de uma remuneração um pouco melhor. Porque se não, dependendo da remuneração também, você vai demorar um pouquinho mais. Talvez você ensine a motovelocidade com 52 anos. E se você não casar, tiver filhos, tiver outras coisas, esquece. Então é isso aqui, carteira de trabalho. Com essa carteira de trabalho, você vai conseguir isso aqui, orelites. Você vai precisar de três para comprovar renda, para daí você comprar sua moto. Afinal, a sua família não foi a favor, você não conseguiu seu pai milionário, né? Você não ganhou a moto. No caso, se você estiver vendo alguma coisa parecida com a minha, 25 anos, foi quando eu comecei trabalhando, querendo um condenado. Com 15 anos, comecei trabalhando em uma oficina na Cardiórico Verde, chama-se Superar. Até hoje lá, o dono Alexandre, amigo do meu pai, que me deu a oportunidade para poder comprar uma Falcon 18. Nem esperava em correr, enquanto a galera estava fazendo intercâmbio e conheceu o mundo. Tá certo? Comprovou renda, comprou sua moto. Comprando sua moto, você já tem o primeiro passo. Só que, você precisa comprar os equipamentos. Os equipamentos são um bom capacete, macacão, bota, luva, produtor de coluna. Vai gastar, em média, de 10 mil a 15 mil reais, equipamentos bons. Quanto que custa hoje uma Lander? Uma Tenerife? Não, não. Lander você não vai fazer nada. Não, não, não. Mas quanto que custa? Tô falando que o cara comprou um anijinho, uma R3, alguma coisa. Não, não. Uns 13 conto. Uma Zela, uma Lander, 15 pau. É, você vai gastar uma Lander de equipamento, filho. Isso, uma Lander. Você vai gastar uma Lander de equipamento. E aí, no caso, você já vai achar melhor ter uma Lander na garagem. Exatamente. Não está errado o seu pensamento, filho. Veja, eu não estou desmotivando você. Mas eu estou contando a realidade para você não tomar no cu. Porque dependendo dos vídeos que você assistir por aí, ou mesmo que não seja da moto, tudo é muito lindo. E não é assim. Você entendeu? Porque se tivesse todo mundo que contasse a realidade que eu conto, a coisa ia ser bem melhor. Você ia falar assim, caralho, agora eu vou. É, só deixa eu abrir um parênteses aqui. Abre dois. Abre dois. Então, vamos lá. Aquela coisa da matemática, chaves, parênteses e tal. É, a hora que você comprar esses dez contos de equipamento, aí vai chegar um filho da puta para você e falar, filho, você quer correr, né? Só que quem tem um, não tem nenhum. É, você, né? É. 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 Porque assim, se você caiu e esmerilhou no chão... Acabou a etapa, filho. Acabou o capacete, acabou não sei o que, não sei o que lá. Você vai ter que comprar mais um. Né? Então, às vezes o que virou quinze era trinta. Então... É, 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 assim... Mas não vamos pensar em queda, porque daí queda já é, né? Exatamente. Mas ela existe, ela acontece e você... Ela está ali. E você, quando está aprendendo, você vai cair muuuito e vai se foder um bastantinho. Você precisa fazer curso. Vai fazer um curso de pilotagem, vai ganhar um certificado. Esse certificado, você está apto a iniciar o mundo da volta de velocidade. Só que eu acho que quem tem um curso, não tem nenhum. Então você precisa treinar track day, você precisa conhecer um pouco de pista, o caralho, a quatro tal, pra poder se jogar no meio das cobras, né? Exato. E foi o que eu fiz. Então você vai ter que separar também... E a hora que você se jogar no meio das cobras, você ainda vai ser o salame. Isso. Exatamente. Então você pega mais dez mil reais só pra fazer especialização pra você ficar bom. Você vai precisar de uma carenagem pra sua moto. E vai gastar em torno de um pau e meio aí. Vai precisar, dependendo da moto, uma bomba de freio ou não. Aerokip com certeza. Vai precisar trocar o óleo. Vai colocar um 5.1, 660. Vai precisar de uma partilhinha top. Vai precisar de um semiguidão. Vai precisar de um escapamento. Vai precisar de um filtro. Vai precisar de uma pedaleira. Exato. E um motorzinho de direção. Isso tudo, você joga em cima do que você já gastaria normalmente com a manutenção da moto. Dos vinte e cinco mil, você põe um pouco mais. Aí já põe mais uns dez pra poder equipar a moto do jeito que você quer, bonitinho, com itens luxo, né? Porque você não vai colocar lixo. Vai colocar luxo. Porque se você colocar lixo, você anda pra trás. Ou morre. Pra conseguir tudo isso aí, dependendo do teu salário, você vai ter que abrir mão de outras coisas na sua vida também. Ah, lembra que você falou 50% do salário, né? Isso, é. Começa a pensar em 100%. Você gostava de baladinha? Não tem mais baladinha. Viagem? Não tem viagem. Namoro? Reduz, hein? Os lugares que você vai, vai começar a cozinhar em casa. Assiste Masterchef e se diverte. Cineminha? Meio, estudante, em Porto Seguro, alguma coisa assim. Olha lá, vê o filme que você quer fazer, senão vai no Netflix, irmão. Presentinhos? A moto vai precisar de muito mais presente do que você imagina. Rolêzinho com os brothers? Esquece, irmão. Cada rolê com os brothers, dependendo de onde você vai, é um track day com um pneu. Bebidinha? Bebidinha? É um jogo de pastilha. Drogas? Drogas? Isso é louco. Drogas é filtro e vela. E celular? Você gosta de trocar o celular direto, né? Pra ficar bonito, tá na moto. É só o filtro KM, só. Isso é louco. Celular, irmão. Celular é a manutenção da moto que você deixa na oficina. Isso tudo vai se resumir, abrimos tudo isso aí, em economia, pra sobrar dinheiro pra você correr, treino e pista, tá? E o retorno de tudo isso é a satisfação de estar correndo e fazer o que você gosta. Não, mas Durval, pera aí. Tô abrindo mão de várias coisas aí. Quanto eu vou ganhar? É... Então moto é uma coisa que não é muito benquista aqui, nem muito bem vista. Então quem tá lá... E só mãe ainda continua achando que é perigoso. Isso. E quem tá lá faz porque ama. Então os caras são apaixonados, no caso eu, a gente, a gente é apaixonado. E os apaixonados que movimentam esse esporte. Porque se não tivesse essa paixão, não tinha nem esporte. Entendeu? Porra! Tem um negócio barato. Supermoto. Vamos treinar de supermoto. Tá certo. Uma supermoto hoje em 2008, véia, fodida. O brasileiro valoriza a coisa, véia, fodida, né? 25 mil reais a 30 mil, dependendo do ano. Você vai até 2010, 2012, né? Trinta pau numa supermoto, irmão. E a manutenção dessa porra? Essa porra é por hora. E aí a manutenção é igual cross. Como é que é uma manutenção de cross? Não tem placa, né? Não tem placa. Você vai ter que gastar com uma carretinha, mas a carretinha é barata. Eu acho que dois contas. Aí você achar uma, mas aí tem documentação da carretinha, engate do carro. Qualquer coisa você só fica alugando, engate e tal, fode carro. Fica tranquilo, irmão. Aí é o seguinte... Isso é de menos. É... Aí você faz o quê? Por baixo, hein? Você faz o que nem eu. Vai do lado humilde. Pega uma Lander, coloca a sua equipe, ela vai gastar uns 2, 3 pau pra deixar ela luxinho. E não gasta tanto com manutenção. E aí fica mais barato. Só que aí a Lander é cocô, né? Porque você precisa andar com umas 450. Não dá emoção. Não é, não é? Não é. Lander é feinho, né, mano? Você precisa estar com uma supermoto, né? Tem também um treino, então você vai precisar de uma academia. Você vai precisar de um personal, às vezes você não sabe treinar. Vai precisar de um nutricionista, médico. Plano de saúde. Plano de saúde é essencial pra andar de moto. Pés um pouquinho. Você vai cair. Eu mesmo já tenho duas cirurgias nas costas. Então você precisa de plano de saúde. Tá? Eu gasto de plano de saúde 700 pau por mês. Tá? Mas não é o top, hein? Eu não entro no A e sem nem no Círio. Tá? Tô falando do básico. Daquele simplesinho, né? É. Então sala VIP no Hospital das Clínicas. Agora é o seguinte. Eu tenho plano de saúde também. Por mês, tá? Isso aí. É tudo. Tudo moto. Você vai ser aquele filho da puta que vai chegar no Natal. Todo mundo vai te olhar. Tudo bem? Aí... E o que que você fez? Gastei com moto. Só vai entender quem ama isso e acabou. E ponto final. O campeonato, por exemplo, nas 600, você tem duas opções. Ou você faz por etapa que é 900 reais a inscrição. Ou você faz anual que é 750. São dez etapas. Então dez chequinhos. Cartão. Que você tiver mais disponível. Ou por etapa 900 pau. Você vai ter que comprar um pneu por etapa. E graças a Deus você vai ter que comprar. Porque com um pneu nas 600 você não vai conseguir durar o fim de semana inteiro. Não faz nada com um pneu nas 600. Então o pneu joguinho é 1.300 reais. Sugiro pelo menos dois jogos. Para você ficar feliz. E segurança. Um meio para você andar igual eu ando. Tipo falando assim. Nossa. Por que que ele joga um jogo toda hora novo e eu tenho que sair com um velho? O boxe. O boxe você vai dependendo da equipe que você for. Mil reais começa a brincadeira. E seu bolso é o limite. Sendo que você já está unlimited. Porque quanto você está gastando você tem que ter um cartão black né irmão. Então você está. Mil reais começa o boxe. E aí vê a equipe que você quer ficar e tal. Você tem a opção de não ficar. Você conhece um brother que eu tenho ele. Tenho Alfred. E aí você vai para a tenda. A tenda é 750 reais a tenda. E você pode dividir em quatro pessoas. Então fica 150 para cada um. É mais ou menos isso aí. É porque se você não tiver no boxe você vai ter que gastar com ferramenta tá. Eu tenho uns dias gastando que eu já deixei 400 pau. Só para iniciar as ferramentas falta um monte. Não tem nem torquímetro. Então fica tranquilo. Põe aí quanto para ferramenta aí se você quiser fazer uma. Puta cara. Um basicão vai. Basicão. Os dois pau de ferramenta. Ah eu vou chutar um pouquinho menos vai. Tá tranquilo. Mil. Vai. Mil. Mil de ferramenta. Mil. É. O bom disso é que pelo menos é seu para sempre né. É. O boxe vai pagando nunca. Só isso também viu. Ah mas eu posso importar de outra marca não. É GB Reis. É GB Reis. Isso se você não for de São Paulo você vai gastar também com o hotel. É. Aí no hotel você tem também só a janta. Então não só o almoço tem janta. Que aí. Se você vai gastar com o hotel aí você vai gastar para ficar um fim de semana aí. Se você pegar o. O Ibis vai. O Ibis é um hotel econômico. Barato. O diário é cento e quarenta e nove reais. Mais cinco por cento. Com o prevé. Cento e setenta e nove reais. Quatrocentos e nove reais. Vai gastar pelo menos setecentos reais de hotel aí. Tem a gasolina da moto que você gasta duzentos reais. Eu gasto duzentos reais de gasolina da moto. Então a soma tudo dá novecentos mais mil e trezentos. Ou dois mil e seiscentos. Duzentos de gasolina sendo almoço. Cento e cinquenta da tenda mais mil reais de ferramenta. Ou mil do boxe. E já está incluso a tenda até mil e não sei quanto. Se o hotel você for de fora e tal. Você está fazendo a conta irmão. Que dá resumidamente pelo menos uns cinco pau por etapa assim. Tranquilo. Sem você fazer nada. Só que você não caiu com a moto hein. Cuidado que se você cair dobra hein. Fica tranquilo. Ah mas a seiscentos está cara. Você quer ouvir da Superbike? Não. Da Superbike só a inscrição anual é mil e cinquenta. É porque o que é legal é andar de mil né. Se você quiser fazer por etapa é mil e duzentos e cinquenta na Superbike tá. E aí o preço de pneu é mais caro. Gasolina você vai gastar mais. A tenda é a mesma coisa. A tampa não sei quanto que é de motor e tal. Mas é com certeza. Se você gasta de cinco pau na seiscentos para não fazer nada. Na mil você vai gastar sete a oito para não fazer nada. E na Superbike Lite você vai gastar sete a oito para andar também na Superbike porque é mil. E tudo isso para andar lá atrás né. A inscrição da Superbike Lite é mil anual e mil e cento e cinquenta por etapa. Aí você vai na Ninjinha que é mais barato. Ninjinha, CB3 e CB500. CB500 já é caro o pneu. Já é mil e pouco aí alguma coisa. Sim. Ou novecentos e cinquenta. Acho que é mil e cinquenta. Uma coisa assim o jovem de pneu. Gasta menos mas... Mas a inscrição é igual. Então a inscrição da CB500 e da Ninjinha e da Superstrix CR3 é quinhentos pau anual ou por etapa seiscentos e setenta. E aí tem a soma do boxe, da gasolina, lá 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 lá. O pneu da quinhentas não. Quase uma seiscentinha vai gastar. A trezentinha com um pneu, um jogo só, você faz aí duas etapas. Então o pneu eu não sei quanto que é, se é quinhentos pau, se é quinhentos cinquenta, eu não tenho a tabela dos pneus. Se você falar isso e botar na tela, tá no mesmo. Não, mas é pra cego ver. Ah, entendi. E escutar também. É vídeo pra cego ver e surdo escutar. Surdo escutar, exatamente. Luxo. Então é isso aí. Então assim, vamos colocar três, cinco, sete, pra fazer uma etapinha tranquila de moto pequena três, de moto seiscenta cinco e de moto grande mil sete. Mas eu quero fazer ela luxo. Aí você faz cinco pequena, dez a seiscentas e quinze na mil. Pra andar sossegado, feliz. Então, por exemplo, se você gastar cinco vols por etapa, são dez etapas, é cinquenta mil de etapa, mais cinco etapas que a gente colocou aqui, você vai gastar cem mil reais num ano aí pra... Você podia tá andando do que de... Andar de moto. Comece, irmão. A hora e agora. Já vai com o seu pai amanhã ver e tal. Mas assim, desliga o YouTube agora, filho. Se você tiver com quinze anos de idade e tiver vendo esse vídeo, você tem mais cinco anos pra tentar olhar pra fora. E se você tiver com vinte anos e tiver vendo esse vídeo, você tem cinco anos aí pra... Festinha de um ano, né? Festinha de um ano. Aí assim, você pode pegar isso aqui que eu fiz de moto, você vai gastar com o seu filho. Mais ou menos isso aí. Mais, né? Porque é pra vida inteira, né, filho? Não. E aí você não tem a opção de falar, puta, essa etapa eu não faço. É, não tem essa. A atualização está aí. O vídeo ficou longo. Ficou bem explicado. Mas o resumo, se você acessou agora, é cem mil reais. Let's gather, eles não falam. Então, quando eu falo pra você, filho, que graças a Deus conseguiu uma ajuda aqui, um esquema ali, lá, 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 lá. Porque não é fácil. E se não fosse essas ajudas, tanto, tal, eu não estava correndo. Então, tem mais essa. Boa noite. E até amanhã.